Salve família, muito bem-vindos a mais um episódio do Yoshi FC. Vamos lá, estamos aqui em primeiro, pra relembrar aqui a tabela como anda na Championship. Temos 35 pontos, o Blackburn tá com o ladinho da gente com 33, eles estão muito bem também. No momento não tem nenhum jogador do Yoshi FC aqui na artilharia, o Toure voltou a marcar gols no episódio passado e o List, ele marcou aí alguns gols importantes há dois episódios atrás. Esse episódio ali que passou ele não fez, mas ele tá ali né mano, ele é um cara ainda tipo de estrela demais, é um fenômeno. Olhando aqui o calendário, temos esses jogos aqui ó, pela Liga, mas como vocês viram aqui, temos Copa também. Vamos enfrentar o Sheffield United, a gente venceu eles pela Liga, episódio passado inclusive. Sem nenhuma notícia, vamos pra cima, vamos pro primeiro jogo aqui contra o Luton. Time titula pra dar aquela né mano, mas não é esse time aí não, peraí, é esse time aí ó. Time titula no esquema pra vocês e bora pro jogo. E vamos pra partida Yoshi, sai com a bola. Famílias, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal é muito importante, estamos quase chegando a 2 milhões. Só vamos. A bola vem aqui no Toure, ele já toca aqui na frente pro Van Bergen, o passo não foi legal. Afasta o time adversário. E o Suf agora foi lindo, foi bem na roubada, vem a bola pro Toure, Toure girou bem, bateu, foi travado na hora do chute. Que recuperação do zagueiro absurda. Porque ele tinha girado, meio que driblado já o jogador mano. Parece que tava livre ali pra bater, do nada apareceu uma perna. O time vai marcando aqui ó, esperando o time adversário. Bola nas costas do Alho, o Leão. Uh, pegou o goleiro. Que defesa do Bazunu. A zaga ficou pra trás, agora bem o Suf. Toure, brigou. Solta no Baldé, pra velocidade do Baldé. Vem o Baldé, tentou a finta, perdeu, recuperou. Toca lá no Alexandre, ele tenta achar alguém, não deu. Aribô. Se manda. Mano, na hora do passezinho, esse time aí tá... Mano, eles tão cortando na hora gaia, é impressionante. Na hora da finalização, na hora do último passe que vai deixar alguém na cara do gol. Tem alguma perna impedindo. Baldé, consegue escapar. Boa bola no Toure, é de novo uma perninha, não é possível mano. O que que tá acontecendo? Toure. Já abriu no Baldé. Baldé, já tocou no Ayala. Ah mano, tem alguma coisa nesse jogo aqui programado pra não rolar as coisas. Umas pernas do nada, mano. Tá tudo igual, eles tão segurando bem e o XFC num jogo muito estranho. Recuperar uma bola. Segundo tempo começa já com uma... Boa roubada, ali boa. Lançamento, procurando o Baldé na velocidade. Foi puxado, mano. Que isso, velho. Esse jogo tá muito estranho. Van Bergen, já pede na frente. Se manda. Na velocidade, Van Bergen. Linda arrancada. Vai Van Bergen. Bateu cruzado, pegou goleiro. Baldé vai tentar de cabeça. Pegou de novo. Tô falando. Esse jogo tem alguma coisa, mano. A bola não entra. Na hora H eles conseguem o corte. De novo. Olha o Van Bergen. Se manda. Ele é veloz. Linda arrancada. Lindo. Passe pro Toure. Toure recupera. Vem o Toure. Tenta o chute. Travado. Travado. Sempre alguém tá travando. É impressionante. O time tenta de novo. Toure de fora da área. Na barriga. Olha o Baldé de novo. Tá jogando muito Van Bergen. Já toca no Baldé. Boa bola. Baldé espera a passagem do Ayala. Pegaram ele. Tabelinha. Olha a jogadaça. Pegou o goleiro. É impressionante o que a gente tá vendo nesse jogo, mano. Vamos lá. Entrou aí dois jogadores. Van Bergen na bola. Lang tenta. Afasta. Vai Alho. Ele briga. A bola sobra com eles. Falta pra eles. Lá vem bola na área. Tirou dali o Leon. Escantei pros caras. Lá vem bola na área de novo. Tem um Aribô ali. Ele afasta. Tocou no Van Bergen. Van Bergen fez a finta. Linda finta. Tá muito marcado. Segura. Foi bem. Toca no Aribô. Linda jogada do Van Bergen. O time tenta o contra-ataque, mas agora... Olha como eles voltaram rápido, mano. Que isso. É simplesmente o último lance do jogo. Vamos lá. Cruzamento. Vai pegar o goleiro. O juiz apita. Um jogo muito estranho. A gente mereceu a vitória. Jogamos bem. No segundo tempo a gente dominou. Não deixamos ele jogar, mas a gente não conseguiu marcar. Seja pelo goleiro ou simplesmente pelo fato dos jogadores estarem bloqueando tudo. Coisas até meio que impossíveis. Olha ali. Nove finalizações contra duas, mano. Isso é um absurdo. Saímos com um empate aqui com gosto de derrota. Agora a gente tem o jogo pela Copa, mano. Na EFL Cup. Que é a Carabao Cup. Pela quarta fase. É a Copa que a gente eliminou o Tottenham. Tamo com moral aqui. Eliminamos uns pênaltis. Foi um jogo muito complicado. Pensei que a gente ia perder, inclusive. Mas a gente conseguiu passar. E agora a gente vai pegar um time que tá na Championship também. Que é o Sheffield United. E aqui é o seguinte. O time de titula tá cansado. Podemos ir com a base, né? A gente pode ir com a base. Mas eu acho que até o dia do jogo o time de titula já vai tá melhor. Vamos lá. Tava alguns dias antes. É, os caras eu acho que tão inteiros aqui, mano. Ó, tão inteirinho praticamente. Mas Copa eu tô dando preferência pro List. Então o List vai ser titular. Na Championship a gente vai com o Tourette titular. Que jogou muito bem o jogo passado, né? Mas o jogo não ajudou, né? Tipo, o time deles lá tava bloqueando tudo. E vamos pra esse jogo com tudo, mano. Vamos lá tentar a vitória na Copa. Pra continuar vivo. Quem sabe chegar aí em umas quartas de final e semifinal seria um sonho. A gente já ganhou desse time. Espero que a gente consiga repetir o resultado. Vamos lá. Começa a bola a bola com o Sheffield United. Espero que a gente tenha mais sorte nesse jogo. Jogo passado a gente jogou bem. E não conseguimos marcar. E o Sufi já vem caçando. É o nosso cantê, mano. É o nosso cantê esse cara aqui. O que ele joga. E ainda é habilidoso. Ó, já deixou no chão. E olha que bola que ele meteu aqui no Ayala. Que jogada. Lá vem o time. O List vai fechando. Bola pro List. Ele bateu como deu. Pegou o Jiménez. Uma linda jogada. Bem trabalhada. Olha que jogada, mano. O List tentou a finalização ali. O goleiro pegou muito bem. Descantei. Faz tempo que o Lang não marca. A bola vai nele. Ele perdeu. Aribor carrega. Toca no Van Bergen. Boa bola. Van Bergen. Linda. Bola aqui no Balder. Balder. Toca no List. List. O passe do Balder não foi bom. Aribor. Já viu a passagem do Van... Que bolão. Lá vem o Van Bergen. Faz o cruzamento. Salvou o goleiro. Ia chegando o Balder. Quase, mano. Linda roubada. Olha o List. Vai o List. Adiantou mal. Dominou mal. Final de primeiro tempo. A gente não conseguiu marcar. A gente pressionou bastante. Mas não conseguimos, né? Queríamos nem tanto até. Vai. Vamos para o segundo tempo. List. Já toca no Van Bergen. Vai fechar a marcação. Bola volta no List. Balder. Bateu de esquerda para fora. Pode botar. Tenta o Balder lá nas costas. Vai o Balder. Aí o zagueirão foi bem. Nossa Senhora. O que o Aribor fez agora? Vai levando o Aribor. Vai levando. Joga muito. Carrega na habilidade e na força. Toca para o Van Bergen. Linda bola. Vai o Van Bergen. Cruzamento direto no gol. Pegou o goleiro. Olha o Van Bergen. Meio mais para o meio agora. Que eu botei o sangue aqui na ponta. Vai o Van Bergen. Carregando. Toca no Aribor. Espera a passagem do Ayala. Ayala. Tenta o cruzamento. Van Bergen. Devolveu para ele. Estava impedido. O juiz acaba. Eu acho que é pênalti, né? Meu Deus do céu. Não é possível, mano. Lá vamos nós sofrer de novo. Ai, ai. Olha a batida. Marcaram. Toure. Vai, Tourezinho. Foi frio. Calculista. Bateu no meio. Agora é o sete. Faz o nu. No meio de novo. Não é possível. Aribor. Vem o Aribor. A categoria. Todo mundo muito concentrado. O Liba ali. No meio. Se eu ficar no meio, o cara vai bater no canto. O zagueiro Lange. Meio que no meio também. Vai aonde? Não vai ser no meio. Não é possível. Para fora. Bora, Alho. Confiamos em você. Bora, Alho. Uh. Pensei que ia perder. Bora. Vamos pegar. 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 Pegou. O Yoshi passa de fase. Num jogo pegado. Suado. A gente não conseguiu marcar de novo. Mas nos pênaltis a gente está passando. Suado. Sofrido. Se não for assim, não é Yoshi FC. Mas o nu brilha na última cobrança. E o time passa de fase. Tá maluco. Que isso, mano? Agora está me preocupando esse negócio que a gente não tem conseguido marcar gols, né? Inclusive, com o empate no jogo passado, prejudicou a gente. A gente ficou com 36 pontos e o Blackburn chegou junto com 36 pontos. Tudo bem que os dois primeiros vão direto para a Premier League, né? Do terceiro ao sexto tem ali o mata-mata para ver quem que passa também. Temos um jogo agora contra o Bornemouth, tá? E depois aqui um jogo contra o Suense City. E olha só, família. Saiu o sorteio aqui do nosso próximo aniversário pela Copa. E vamos pegar nada mais, nada menos que o City. Chegamos nas quartas de final. Só tem time aqui pesado para a gente. Arsenal e Brighton. Yoshi FC e City. Southampton e Liverpool. E Leeds United e Everton. Só time de Premier League. A gente aqui está no meio da Championship. E vamos pegar logo o City do Guardiola. Então aguardem. Esse duelo aqui vai ser um sufoco para a gente, com certeza. A gente vai pegar o Bornemouth. Agora está na 11ª posição e a gente precisa ganhar. O time precisa marcar gol, mano. Dois jogos sem marcar. Seguido, isso não é legal. O primeiro jogo lá que a gente... Desse episódio, a gente jogou muito bem, inclusive, né? A gente não conseguiu marcar. Jogo passado a gente jogou ok. A gente foi melhor na partida, mas não conseguimos marcar de novo. Quem sabe agora para acabar essa zica. Vamos lá. Bora para o jogo. O jogo na Arena Yosh. Para pegar uma energia boa aqui da torcida para tentar marcar, mano. Episódio passado a gente foi muito bem, né? Vencemos de goleada, inclusive. Nesse episódio as coisas estão meio ruins aqui para o ataque. Não estamos conseguindo furar a defesa. Para os times adversários. Ih, Leão vai ser expulso. O juiz deu o amarelinho. Salvou a nossa pele. Eu pensei que ia expulsar. Porque o Costa botou na frente. E pegou a zaga meio desprevenida, ó. Ele foi lá e fez o carrinho para parar o cara. Andou bem. Levamos sorte. Agora vem para a falta o Borne Malfe. Vem direta para fora. Yusuf já roubou e tocou aqui. Olha que bolão para o Touré. Touré adiantou. Dá o tapinha. O goleiro consegue catar. O goleiro salva. O time nele consegue salvá-lo e sair mal. Estava um nervoso. Valde. Bola volta. Vamos lá, time. Ah, passe errado. Touré segura. Espera o Alho passar. O Alho se manda. Vai para a linha de fundo. Ganhou. Vai Alho. Capricha no passe. Ari. Gol. Gol. Finalmente. Alho aparece livre no meio do Alho para marcar. Linda jogada do Alho. Lá na linha de fundo. Se liga. Ele toca dessa vez e acertou o passe. No jogo passado ele errou um passe assim. Na verdade foi list. Agora que eu lembrei. E aí o Aribon apareceu ali. Finalizou sem chance para o goleiro. 1x0 agora para dar um pouco mais de tranquilidade para o time. Que estava dois jogos sem marcar, mano. Lá vem eles. O Alho está na marcação aqui. Fechou. Eles conseguem o passe. Leão. Tem um Leão agora. Van Berg sai. Tentaram puxar ali. Ele não deu. Se manda o Van Berg. Demorou para acompanhar esse cara aqui. Agora se manda. Na velocidade. Ele tenta. Nossa senhora. Tem uns caras que tem uns passes aqui nesse nosso time. Que eu vou te contar, né, mano. Final de primeiro tempo. Jogo meio complicado. Mas estamos bem. Estamos vencendo. Conseguimos marcar. O que é mais importante. E vamos para o segundo tempo. Aribon agora deixou o cara desconcertado. Já busca a velocidade do Baldé. Linda jogada. O Aribon joga muito, mano. Vem o Baldé. Cortou. Traz para o meio. Tentou o passe. Perdeu. Aribon sai com o cara de novo. Já chegou a marcação aqui. Ele segura. Girou. Driblou bem. Vai levando Aribon. Vai tentar de fora da área. Na trave. O que esse cara joga. Ele é um mago, mano. É um bruxo, né. Muito habilidoso. Bate bem. Quase marcou um golaço. Van Berg. Recebe na ponta. Carrega. Fez a finta. Toca no alho. Alho. Cruzamento. Na mão do goleiro. Olha o Toré. Linda bola para o Baldé. Baldé dominou. Bateu. Gol. O Camisa sete marca. E sai tirando onda. E o Toré, hein. Que tapa do Toré enjoado. Dominou bonito e finalizou muito bem. Eu sinto que o Baldé essa temporada está finalizando melhor que a passada, mano. Ele tem aparecido e tem acertado as finalizações aí. E marcado gols. Tá bem. Cinco gols em doze partidas, ó. O Baldézinho. Já passou o alho. Linda jogada. Tenta o cruzamento. Gol. Toré marca. E belíssima jogada do time. Bola bem trabalhada de um lado para o outro. O Bamberg tocou o alho. Passou muito bem. Cruzou bem. E o Toré cabeceou bem também. Final de partida. 3 a 0. A Zica saiu. O time venceu. Jogou bem. E três pontos para o Bagagem. E olha só, família. Chegou aqui uma proposta de empréstimo do Augsburg. Para o Bataille tem 18 anos. É uma promessa para o nosso time. Mas ele é reserva do alho ainda. E é um empréstimo sem opção de compra. Ou seja, é o que me interessa. Eu não queria vender ele. Eu acho que ele tem futuro. E é um empréstimo curto. Ou seja, vai jogar seis meses lá na Alemanha. Eu vou aceitar a oferta. Vamos ver se ele vai aceitar aí. Seria bom para ele jogar mais e desenvolver mais também. Vamos enfrentar o Swansea City. Eles estão na 15ª posição. Em busca da artilharia. Mas está complicado aqui, hein? O melhor colocado do Yoshi FC é o Toré. Que tem seis gols. O artilheiro aqui tem nove. Toré tem que correr atrás para conseguir brigar pela artilharia. O time vai ser o titular. O List eu vou deixando ele ser titular nas Copas. E vamos dar mais chances também para ele no decorrer dos jogos da Liga. Mas o titular da Liga é o Toré. Eu acho o Toré melhor que o List. Apesar do List ser iluminado. Tem uma estrela absurda. Isso é um fenômeno. Vamos para o jogo, então. Swansea City contra Yoshi FC. Vamos lá. A bola começa com eles. Sai aí. O time do Swansea City. Do Swansea City. Que isso. Que arrancaram o jogador deles. Que velocidade desse cara aí, mano. Se empolgou. Quase perdeu a bola ali. O time faz pressão aqui em cima. A Yala está aqui pressionando. Olha isso. Que perigo. Entregaram o Toré. Gol. Torézinho marca. Ele quer buscar artilharia. E com um presente desses, então, nem se fala, né? A Yala e Toré ficaram cercando. Eles ficaram nervosos. O goleiro entregou. Deu aquela pipocada. A Yala para o Toré. Toré para o gol. Sem goleiro. 1 a 0. Descanteio para eles. O Van Berg tirou ali. Sobrou para eles. Aribô está aqui na marcação. O cara ficou com a bola. Que isso. Para fora. Toré. Já viu o Van Berg passando lá na ponta. Boa bola. Vai o Van Berg. Bateu. Pegou o goleiro. Bola nas costas. Basu Lu. O goleiro do Yoshi está se transformando no paredão, mano. Pegador de pênaltis. Decisivo em horas como essas. Ele está catando muito nessa temporada. Um absurdo. Final de primeiro tempo. 1 a 0. O time marcou um gol. Depois deu uma recuada, né? Bora para o segundo tempo. Aribô. Linda. Bola aqui no alho. Toca no Van Berg. Van Berg escapa. Toca de novo no Aribô. O time procura espaço. Boa jogada do alho. Linda. A bola para o alho agora. Vai chegando. O alho. Aribô. De fora da área. Não deu. O time procura. Procura espaço para achar o chute. Aribô. Vai tocando a bola. Agora acabou perdendo a camisa 10. Toré. Carrega. Tocou no Van Berg. Boa bola. Vai Van Berg. Se manda. Puxa. Para a esquerda. Jogadaça. Bateu. Como que não entrou? Jogadaça do Van Berg, mano. Entortou. Bateu bem. A bola passa perto e não entra. De novo ele. O camisa 10 está enchendo o saco deles aqui, mano. Do time adversário. Lá vem ele. Ele é rápido, mano. É rápido e habilidoso. Vai levando. Conseguiu escapar. Faz o passe. Balder. Bateu. Gol. Balder marca. Mais uma jogada ensabuada do camisa 10 lá pela ponta. Tentaram parar, não conseguem. É difícil. Ele toca bem também. E aí o Balder, ultimamente, tem marcado gols. Faz mais um. 2x0. Van Berg vai carregando de novo. Espera a passagem do Alho. Boa bola para o Alho. Olha lá do outro lado. Ele faz o cruzamento. Balder. Gol. Senhoras e senhores. Balder artilheiro. É isso mesmo. Está marcando muito. É um Balder mais agudo essa temporada, né? Aparece mais na área para finalizar. Aparece bem. Linda jogada de novo de Van Berg. Cara, como está saindo jogado pelo lado direito, né? O Alho e o Van Berg estão fazendo uma parceria incrível. Faz uma boa roubada. Vai passar o Van Berg. A bola foi um pouco forte. Mas ele vai chegar. Já domina. Já puxa. Já toca bem no Aribor. Aribor tenta achar o Balder. Quase que acerta. Um lance perigoso. Leão está na bola. A bola vem aqui. Alho. Quebrou todo mundo. Segundo o Bazulu. A muralha. Bazulu pega. Pode acabar. O juiz apita. O time vence. Mais uma vez com o 3x0. Boa atuação. E o Bazulu, hein? Está jogando muito. O Balder marca 2 aqui, né, mano? Em vitória do Yoshi contra o Suense. O treinador Ramon Cordeiro chega marco de vitórias, né? 100 vitórias no comando do Yoshi FC em 148 partidas. Que número, hein? E na assistência, em primeiro lugar, temos ele aí na Championship. Em 13 partidas, 5 assistências. Van Berg, em camisa 10, que está jogando muita bola. Fala em números. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas, então, do time, né? O artilheiro é o Balder. Artilheiro da temporada Balder tem, no total, aí, 8 gols. Está muito bem. E 4 assistências. O Balder é mais artilheiro. A versão artilheira dele, geralmente, ele era mais um jogador de dar assistência e preparar a jogada. Agora, ele está aparecendo mais na área para finalizar e está se dando bem. O Touret está em segundo com 7. O List em terceiro. E a promessa aqui, o Schultz, com 3 gols. Depois vem também o Van Bergen, Leon, Aribô e outros jogadores. Na assistência, o Van Bergen tem aí 7 assistências. Inclusive, é o líder de assistência do campeonato. Cenkwitz está em segundo com 4. Temos aqui o Balder também. Balder, mesmo sendo uma fase mais artilheira, contribuindo bastante também com passes para gol. E o Sangue, que é reserva, mas quando entra, entra muito bem. 4 assistências. É um número absurdo, mano. Ainda mais para o reserva. Alho está bem. Aribô. Esse Aribô aqui joga uma bola absurda, mano. Que isso. E, bom, vamos ficar por aqui. Eu sei que é triste, mas voltaremos no próximo episódio. Não se preocupem. Tamo junto e até mais.